E aí galera, beleza com vocês? Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar conectando a mesa de som no processador de áudio e o processador de áudio na caixa de som. Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, então corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também não esqueça de deixar o seu like. Sem mais enrolação, bora para o que interessa. Galera, fiquem tranquilos que tudo que eu falar, os modelos de cabo, tudo certinho vai estar aí na descrição do vídeo para vocês. E também, outra coisa galera, o método que eu vou ensinar aqui para vocês funciona para qualquer mesa de som, qualquer marca, qualquer modelo, quantidade de canais, dependente, qualquer processador de áudio e para qualquer caixa de som. Então, vamos lá para a primeira etapa. A primeira etapa, galera, é vocês desligarem todos os aparelhos que vocês vão fazer a conexão da tomada. Vocês podem olhar que nenhum dos meus aparelhos aqui, nem a mesa, nem o processador de áudio, nem a caixa estão ligados na tomada. Ou porque, às vezes você está montando evento e está passando cabo de iluminação, tem outros cabos ali, e você pode inverter o cabo, porque às vezes o cabo é igual, o conector é igual, e você faz a inversão. E aí você pode danificar tanto a mesa, quanto o processador, quanto a caixa de som. Então, a gente faz a conexão, verifica se está tudo certo, depois podemos ligar, usar o aparelho na tomada. É uma dica, porque uma vez quase que eu queimei, porque eu fiz a inversão de cabo. Então, vamos lá. A segunda etapa é fazer a conexão da nossa mesa com o processador de áudio. Aí vem a pergunta, Iago, como que eu vou saber qual é o cabo que eu vou utilizar para fazer a conexão da mesa com o processador de áudio? Então, vamos lá na mesa, vou estar explicando para vocês o que faz para saber. Galera, no caso dessa minha mesa aqui, ela tem saída P10, ela não tem saída XL, é o conhecido como saída balanceada. Quando a sua mesa tem saída balanceada, ela vai ter esses conectores igual aqui, só que aqui na minha entrada, não saída. Então, a minha aqui é tudo saída de P10, pode olhar aqui, ou seja, saída. Se a sua tiver um conector desse balanceado, melhor ainda, que o som sai melhor ainda. Então, o que a gente faz para saber? Primeiramente, verificamos aqui na mesa qual é o conector que é utilizado. No caso aqui, eu vou usar o P10. Lembrando que a mesa de som, ela possui duas saídas, ou seja, cada canal, cada saída é mono, não saída estéreo. Então, não pode usar o P10 estéreo, tá? Aqui o P10 do meu é mono. Aqui a saída da mesa é mono. Agora, tá, uma ponta do cabo, já sabemos como descobrir qual é o conector que vamos utilizar. Se a sua mesa de som for saída balanceada, você vai montar um cabo com duas pontas dessa, tá? Que é o XLR. Eu não lembro agora, de cabeça, galera, se as mesas que tem saída balanceada, XLS, se na mesa é o macho ou se é o fêmea. E vocês têm que olhar aí, e aí vocês vão saber como montar qual conector XLS vocês vão utilizar para conectar na mesa, se é o macho ou se é o fêmea. Agora, vamos para o processador de áudio. Agora a gente vai descobrir qual é a ponta, né, qual conector que a gente tem que utilizar na outra ponta do cabo para conectar o processador. Então, vamos aqui para o nosso processador. Deixa eu arrumar aqui, galera. Será que está em algum lugar aqui? Então, vamos lá. Bom, eu vou virar aqui, galera, o processador de áudio, para vocês verem ele. Ó, no meu processador de áudio, tá, temos aqui as saídas de som, tá, é o XLR ou conhecido como Canyon, só que aqui a saída do processador é macho. Então, eu creio que na mesa deve ser macho também. Aqui, temos as entradas, né, de som que vai vir da mesa, seja de qual aparelho que você vai conectar aqui no processador de áudio. Então, aqui, ó, ele usa conexão XLR, tá, que é a entrada balanceada, que é o, que nem eu falei, que na mesa, pode ser que na sua mesa tenha esse conector, que é o XLR. Então, como que eu faço agora? Então, eu sei que se a minha mesa de som, ela tiver a saída P10 e o processador de áudio for XLR infame, né, que está nele, então a gente vai montar um cabo assim, com uma ponta P10 mono, com um XLR macho. Ah, meu processador, a entrada dele é P10, então aí você vai montar um cabo P10, P10, caso a sua mesa seja a saída P10. Fique tranquilo que todos os modelos de cabo possíveis a serem utilizados, vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Mas eu acho bem pouco provável de um processador de áudio, eu particularmente nunca vi, mas existe de tudo, né, nunca vi com a entrada P10. Beleza? Então, agora vamos fazer aqui a conexão, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no processador de áudio, tá, nas entradas, tá, aí vocês podem ficar tranquilos, o seu processador de áudio vai estar marcando o que que é a entrada e o que é a saída. A entrada, input, onde tiver marcado input no seu processador, é a entrada, output é a saída, tá? Então vamos lá, vou conectar o cabo aqui, a ponta XLR macho aqui, vou conectar do lado esquerdo, eu posso conectar do lado direito, porque eu configurei pra ele funcionar com o som estéreo, mas a gente não vai ligar duas caixas, só vai ligar uma caixa. Beleza, é, vou pegar agora o P10, né, o conector P10, no meu caso é o P10, pode ser que seja o XLR aqui pra mesa. E vou conectar aqui, ó, beleza, já conectei, então, a mesa de som no processador de áudio aqui, ó, a conexão já tá feita lá, o cabo que vai, o processador pra mesa. Agora, vamos fazer, tá, a conexão do processador de áudio na caixa de som. Tá, aí que vem, né, a terceira etapa e vamos descobrir qual que é, né, na verdade essa é a quarta etapa, a terceira etapa era conectar os fios na mesa, no processador. A quarta etapa agora é descobrir qual cabo que vamos utilizar, né, qual conector que a gente tem que utilizar pra fazer a conexão do nosso processador com a caixa de som. Galera, se você tiver usando o processador, é, amplificador, o esquema vai ser o mesmo, ao invés de você ligar direto na caixa de som, você vai ligar pro amplificador. Como a minha caixa é ativa, então não precisa de um amplificador, se você utilizar caixas passivas que utilizam o amplificador, mas o esquema é o mesmo. Ao invés de você ligar na caixa, vocês vão seguir o mesmo esquema, só que ligando no, no, é, fujando lá, na potência, tá. Então, o que eu vou fazer agora pra descobrir qual cabo eu vou utilizar? Bom, já sei que no meu processador de áudio, ele utiliza o XLR, ou conhecido como o Canyon também, tá, que é o XLR. Aqui no processador, o XLR são os machos, então o que eu vou fazer? Vou pegar um cabo, como a ponta do cabo tem que ser o XLR fêmea, tá, porque aqui no processador o XLR é o macho, Então, eu vou pegar uma ponta do cabo, né, que tem esse conector XLR macho, super, XLR fêmea, vou conectar aqui, galera, no mid, tá, aqui atrás do meu processador de áudio, vou aproximar de novo aqui pra começar pra vocês entenderem. Aqui no processador de áudio, tá, vocês devem dar pra eu ver, high, mid e low, né, grave, médio e agudo. Então, como a caixa, ela é, ô, meu Deus do céu, balanceada, então ela tem um pouco de tudo, então eu vou utilizar o médio ali, a saída mid do meu processador, tá. Então eu vou pegar, vou conectar aqui o XLR, como eu tô usando a saída da esquerda, então eu vou sair, usar a saída da esquerda aqui, que é o left, high, é a direita. Olha, peguei aqui, agora vem a outra etapa, mas como a gente vai saber qual é o conector que usa na outra ponta do cabo pra conectar na caixa ou no processador de áudio? Galera, é o mesmo esquema da mesa, tá, vou mostrar aqui pra vocês. No meu caso, a caixa de som, tá, ela tem entrada somente a entrada XLR, então eu vou fazer o que? Eu vou utilizar o cabo com a ponta XLR fêmea que a gente conectou aqui no processador de áudio, e a outra ponta do cabo tem que ser o XLR macho, que é esse conector aqui. É o mesmo de lá, só que lá no que tá no processador é o fêmea, tá. Então, vou pegar aqui e vou conectar na minha caixa. Caso a sua caixa de som ou o seu amplificador seja P10, você vai montar um cabo com o XLR fêmea, e na outra ponta o P10 bono, tá. Então, beleza, vou fazer a conexão aqui, só que o cabo tá bem firme, que eu usei pra uma. Então, vou conectar aqui na minha caixa de som, vocês olhem na sua caixa de som qual que é a conexão de entrada. Então, se a sua caixa for P10, você vai montar um XLR fêmea com o P10 mono, e assim por diante, tá. Lembrando, todos os modelos de cabo possíveis vão estar aí na descrição do vídeo pra vocês, pra não ficar difícil. Então, vou conectar aqui, ó, beleza. Beleza, já tá conectado aqui. Agora, vamos fazer, vamos ligar, né, todos os aparelhos na tomada, beleza. Então, vamos lá. Vou energizar todos os meus aparelhos, a caixa, o processador e a mesa de som. Então, vamos lá. Eu vou conectar a caixa de som, a mesa aqui na tomada, já vou ligar, beleza. Agora, vou ligar o processador de áudio, também, na tomada. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, que ele vai acender. Aqui, ó, vou deixar virado pra vocês, pra vocês verem que ele vai ligar. Beleza, ó, o processador também acendeu. Agora, eu vou ligar a caixa, que é o que faltou. Vamos ligar a caixa de som. Beleza, o processador tá ligando, ele é um pouco demorado pra ligar. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, galera, o modelo dele, tá. Eu já vou falar aqui também que o modelo do meu processador é o DriveHack PA2, é um processador muito bom. Vocês vão pagar, em média, aí, uns R$2.500 a R$3.000,00 nesse processador. Então, bora lá, galera. Mesa ligada, tá. Eu vou utilizar o Bluetooth da mesa, mas se você conectar os cabos físicos aqui, vai funcionar da mesma forma, tá. É que eu tô sem o cabo aqui perto, mas eu vou usar o Bluetooth da mesa. É a mesma coisa como se você estivesse ligando, né, o seu notebook, a sua controladora direta aqui na mesa. É só pra mostrar pra vocês que realmente funciona, tá. Então, eu vou pegar aqui, ligar o Bluetooth da mesa, vou pegar o celular aqui, né, vou conectar o meu celular. E, lógico, galera, eu vou pôr um pouquinho só de música, sem direitos autorais, só pra mostrar pra vocês que realmente funciona, tá. Só deixa eu fazer a conexão aqui com a minha mesa. LL Audio. Vamos ver se vai conectar, beleza. Agora, vamos abrir isso aqui e colocar uma música só pra mostrar pra vocês que tá funcionando. Lá. Bom, vou aumentar o volume aqui da caixa, tá. E vou aumentar o volume aqui da mesa. Vamos lá. Deixa eu achar a cor aqui, ó. Aqui. Opa, galera, eu esqueci de ligar a caixa aqui. Eita, não. Liguei na tela, não liguei o botão dela. Vamos ver. Vamos ver se tá tudo certinho. Ó. Vou apagar aqui a luz, galera, pra vocês verem que o processador tá funcionando. Pode olhar pela barra gráfica ali, ó lá, que tá funcionando. Se eu vier aqui na mesa, tirar o som, vai parar, ó. Ó, vou mostrar pra vocês que tá realmente funcionando. Vou abaixar aqui na caixa, ó. Vou tirar o som aqui na mesa, ó. Galera, vocês viram que não é difícil fazer as conexões, tá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um vídeo que ensina como qualitar a mesa de som direto na caixa sem utilizar o processador. Vou tá deixando aí na descrição do vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.